Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem, graças a Deus, né? E eu comprei umas coisinhas aqui na farmácia e eu queria estar compartilhando com vocês, que eu sei que vocês gostam muito, né, desse tipo de vídeo, comprinha de farmácia, né, comprinha de produtos de beleza, pra gente se cuidar, enfim, tudo simples, né, gente, como eu. Mas eu gosto de estar aqui compartilhando com vocês, serve como dica, né, a gente troca ideia, é bem legal. Então, meus amores, eu comprei nessa farmácia aqui, ó, Drogarias Mundial, e eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, a graça disso tudo aqui de hoje, né, não tem muita coisa, gente, tem pouquíssimas coisas, tá? Mas eu sempre gosto de estar gravando, né, porque por menos produto que tenha, eu não deixo de gravar. E é uma novidade, gente, que eu tava procurando muito, é produto dessa marca da Belly, porque eu nunca tinha visto aqui, gente, eu vejo o pessoal falando, é, eu vi a Rê Roubadê, se ela estiver assistindo esse vídeo, beijo pra você, Rê, que ela tava falando, né, que encontrou esse kitzinho no mercado, pelo mesmo preço até que eu paguei. Gente, eu não tava vendo em lugar nenhum, até porque eu não tô entrando em mercado, né, mas acho que aqui no Rio, acho que não chegou ainda, gente, então, eu não vejo ninguém falar desses produtos aqui no Rio, mas eu vi lá na farmácia, eu fiquei louca, gente, da Belly, olha, eu acho que ele é lindo, eu vi na internet, nessa embalagem toda holográfica, né, além de lindo, gente, ele é muito cheiroso, e eu comprei de coco, tá, tinha o coco e aquela linha de crescimento, mas como eu tenho muita coisa pra crescimento aqui em casa, e o coco também faz o cabelo crescer, e eu não aguentei esse cheiro, gente, como eu tô sem nada de coco no momento aqui em casa, esse cheiro, gente, esse cheiro de coco é fantástico, então vai ter resenha, gente, eu comprei a linha completa, tá, não sei se é só a linha completa, mas acho que é, shampoo, condicionador e a máscara, tá, de coco poderoso, tá, o shampoo e o condicionador vem falando que é óleo de coco, leite de coco e água de coco, gente, é tudo de coco, que fantástico, e o cheiro, gente, você não tem noção do cheiro disso aqui, o shampoo tem 250ml, o condicionador 200ml, tá, e custou R$14,99, não é o shampoo e um condicionador grandão, mas vale a pena, tá aqui nessa caixinha, ó, tem o creme de pentear também, mas lá não vi não, eu também quase não uso creme de pentear, né, e eu achei que o shampoo e o condicionador e a máscara já foi excelente, né, e a máscara custou R$18,99, tem 800g, tá, 800g, é um tamanho diferenciado, né, um pote diferenciado, não é 1kg, é 800g, né, e depois vai ter resenha, com certeza, gente, vem escrito óleo de coco, leite de coco e água de coco, combate ressecamento e hidratação turbinada, gente, não vou fazer resenha aqui, né, que cheiro, gente, fantástico, ah, os produtos são consistentes, ó, mega consistentes, hum, gente, vocês não tem noção, parece que é um iogurte, tem que tomar cuidado pra não querer comer, fantástico, gente, o pote é lindo, tá, eu amei, comprei duas frutela pra minha filha, tá, gente, lá na farmácia que ela pediu, ó, frutela, né, isso é tão antigo, né, com vitamina C e suco de frutas, ó, vitamina C e suco de frutas, ó, duas frutela, foi 3 reais cada uma, e de resto, gente, eu comprei esses esmaltes aqui, que estavam em promoção, os esmaltes da, é, Ludurama, tá, Ludurama, Ludurana, tá, eu comprei alguns esmaltes aqui, eu quero estar mostrando pra vocês, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês também é de coco, olha que lindo, gente, o nome é coco, ó, tem esse coquinho aqui, ó, Ludurana, coco, eu amo esses esmaltes, principalmente pra pintar as unhas dos pés, tá, no dia que eu não vou passar nas mãos, mas eu amo fazer pé, gente, com esmalte branco, e eu tava sem nenhum aqui, tá, todo branco assim, eu tava sem nenhum, tinha bege, tinha outras cores, mas todo branco não tinha, então eu comprei, ó, esse branco, que vem escrito coco, comprei esse aqui, gente, que é um perolado, vem escrito diamante puro, eu achei a coisa mais linda, ele é um branco perolado, também fica lindo nos pés, né, gente, nas mãos, nos pés, pra fazer uma filha única, ou pra passar por cima do esmalte, né, ele tem um monte de brilhinhos, ó, não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó, ele é cintilante, ele é perolado, na verdade, né, minha filha tá ali abrindo a bala, fazendo barulho, esse aqui, gente, é um glitter, ó, é ótimo pra gente fazer um acabamento na unha, fazer efeito, é um glitter linda, da Elite, ó, da marca Elite da Ludurana, ó, é um glitter cheio de corzinha, não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas é multicolorido, tá, tem muitas corezinhas. O outro é esse aqui, que chama Zaza, eu achei a coisa mais linda, gente, essa cor aqui, é um lilás bem clarinho, mas muito clarinho mesmo, chama Zaza. Tem esse aqui, que chama Paixão, que eu achei lindo também, um vermelho, é, cintilante, que é a coisa mais linda do mundo, gente, amei esse aqui. Tem esse aqui também, que chama Hashtag Apaixonado, eu achei muito lindo, ele é um goiaba, assim, sabe, não sei se vai dar pra, a fidelidade, né, somente que tá de noite, não sei se vai dar pra vocês verem, mas é uma cor goiaba, aí deve tá parecendo meio um terracota, né, mas é um goiaba, tá? E essas duas bases aqui, ó, uma é com cravo fortalecedora, tá? Ótimo, né, gente, base com cravo, é ótimo pra unha, né, gente, pra micose, eu não tenho micose, mas todo mundo sabe que pra micose é ótimo, né, e essa já vem pronta, né, você não precisa colocar, ela já vem pronta. Ela é ótima também para fortalecimento das unhas, né? E essa daqui é o toque final, é aquele extra brilho, né, é tipo um top coat. Ó, é aquela base que você coloca por cima do esmalte, às vezes no meio da semana, assim, o esmalte ficou fosco, ou você quer dar aquele, né, porque ficou fosco mesmo, você quer dar aquele brilho, aquele realce, aí você vem com uma mão desse aqui. Cada esmalte desse custou R$2,50, tava na promoção, R$2,49. Então, eu acho que eu economizei bem em esmalte, né, porque o esmalte tá caro, a gente tem visto nos esmaltes aí por R$6,00, R$7,00, até R$8,00 é um vidrinho de esmalte. E eu gosto dessa marca da Ludurana, e eu amei essas cores, né, e essas bases. Então, como eu já tenho também outros esmaltes aí, esses aqui são realmente cores que eu não tinha, tá, cores diferentes, e esses dois aqui são pra tratamento, né, eu amei. Então, foram essas as comprinhas de farmácia, né, e beleza, coisa bem simplesinha, né, gente, mas só de eu ter encontrado essa da Belly também, gente, que eu tava louca pra achar essa linha desses produtos aqui, pra eu poder tá falando pra vocês o cheiro. Hum, gente, louca pra fazer resenha já, e eu vou trazer com certeza pra vocês aqui no canal, assim que for possível, tá bom? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus. Tchau!